Nós, na verdade, informamos ao plenário da CNPI a posição do governo de mandar, inclusive, uma nota técnica ao Congresso Nacional do Ministério da Justiça, dizendo que a PEC que eles questionam é inconstitucional, porque fere cláusulas pétreas. Além disso, nós abrimos um espaço para discussão de alguns projetos que tramitam hoje pela Câmara, que eles oferecem até uma legítima oposição. Nós queremos discutir ouvi-los, além de ouvi-los sobre outros atos que o Executivo pretende baixar relativamente à melhoria da tramitação dos processos de demarcação. Eu acredito que, evidentemente, essa é uma situação complexa. Nós temos um conflito colocado e nós afirmamos que a posição do Ministério da Justiça é buscar, ao máximo, reduzir o conflito sem que se perca direito de nenhum dos lados envolvidos. Ou seja, garantir direitos, mas reduzindo conflitos, abrindo diálogo que permita, sem judicializações, mas com entendimento, equacionar os problemas. Os índios estão falando que o governo está focando em negar, como eu vou falar, desculpa. Os índios falaram aqui para a gente que tem outras PECs tramitando, além da 215, e que o governo está se opondo só a essa. E tem outras PECs também que eles queriam que o governo se posicionasse contra a PEC. Tem alguma outra PEC, alguma outra proposta que eles querem que vocês estejam contra e vocês vão estar? Não houve nenhuma divergência, pelo menos não foi colocada nenhuma questão de nenhuma outra PEC, que nós tivéssemos posições favoráveis e eles tivessem posições contrárias. O que eu posso dizer é que os direitos indígenas são direitos individuais, são cláusulas pétreas da Constituição Federal, há o princípio da separação de poderes, portanto, a demarcação é de competência do Poder Executivo. Tudo isso, evidentemente, tem que ser respeitado. É claro que nós vamos analisar todas as propostas que foram feitas no Congresso Nacional. E dentro dessas premissas nós vamos nos posicionar, como nos posicionamos também nesta PEC, que busca transferir para o Poder Legislativo o poder para demarcar terras. E sobre a Raposa Serra do Sol, o senhor citou ela no começo da cerimônia, e o senhor falou do Luiz Barroso, que vai liberar o voto. O senhor pode explicar um pouquinho nisso? Eu tive um diálogo com o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, que me afiançou que a semana que vem ele já libera o voto, o que permitirá ao presidente Joaquim Barbosa, a partir do momento da liberação, pautar o julgamento definitivo dos recursos que estão pendentes na Raposa Serra do Sol. E é um julgamento muito importante, porque das definições da Raposa Serra do Sol, podem ser tiradas diretrizes, não só para os processos administrativos, mas como também para os processos judiciais que estão em curso. Então, portanto, é um julgamento muito importante para o equacionamento definitivo dessa questão indígena.